Este é um crustáceo parasita chamado piolho de língua. Ele devora gradualmente a língua de seu hospedeiro, depois se prende ao peixe e se torna sua nova língua. É um disfarce tanto, até que faz um serviço legal. Então, fora com o velho e bem, vamos ficar com nossas velhas línguas, já que é tudo igual.